Só fazer consulta de clínica geral, eu ia continuar sem conseguir pagar minhas contas. Eu tinha uma clínica veterinária que eu era sócia. Aí essa clínica acabou não dando certo, eu montei o meu consultório dentro da empresa que era de uma outra pessoa. E aí essa pessoa, ela resolveu vender a empresa dela, que era esse pet shop, que o consultório era meu dentro do pet shop dela. Eu usava, eu lavava, eu limpava, eu dava troco, eu buscava cachorro e eu fazia consulta. E eu atendi a cliente. As coisas foram acontecendo, eu fui crescendo e aí eu vi que a incidência de problema de pele era muito alta. Porque eu dava banho no cachorro. Então, muito problema de ouvido, muito problema de pele. E aí eu entendi que tinha uma demanda aí nesse mercado. E aí, então, eu resolvi que eu precisava me especializar. E aí eu decidi, então, ir para essa área de dermatologia. E aí eu fiz estágio fora durante dois anos nos Estados Unidos. Eu fui duas vezes na Universidade da Carolina do Norte e fui também para a Minnesota. Eu estava bem antenada e desde o primeiro dia que eu abri a minha porta da minha própria empresa. Eu sabia que era importante essa questão de fluxo de caixa, essa questão de orientação com o colaborador, essa questão toda burocrática. Então, assim, eu fiz quase todos os cursos do Sebrae. No começo ali eu já decidi que eu tinha que estudar, que eu tinha que me aperfeiçoar. E aí o Sebrae foi realmente um caminho que me deu bons frutos. O diferencial do meu negócio, eu acredito que é o atendimento. Porque, na verdade, como eu já tenho a empresa há mais de 20 anos, Então, a gente já conhece os clientes, sabe o nome dos animaizinhos todos. E também acho importante essa parte da dermatologia, né? Essa especialidade, que é uma coisa bem única mesmo da minha empresa. Eu acho que as dificuldades, elas realmente aparecem e... Só que eu acho que a gente tem que buscar ferramentas para superar as dificuldades. E para mim, uma das ferramentas eram os treinamentos que o Sebrae fazia. Eu não sou especializada em banho e tosa, mas eu sei fazer caso seja necessário. Então, também é muito importante a gente saber os custos. E eu acho que a gente tem que se qualificar cada vez mais. Eu acho que trabalhar, você consegue ser mais feliz quando você gosta muito daquilo que você faz. Essa questão empreendedora, eu acredito que é uma coisa nata. Eu, desde que eu me lembro de criança, eu já tinha um perfil empreendedor. Eu gostava de vender, eu gostava de fazer, prestar serviço. Eu acho que até pode ter vindo um pouco da minha mãe, sim. Eu lembro que ela fazia queijo lá na cidade, na fazenda onde ela morava, ela fazia queijo. E eu vendia os queijos na cidade para eu poder arrecadar fundos, para eu poder comprar alguma coisa que eu quisesse. Então, eu acho que vem, sim, um pouco da forma que minha mãe me criou, né? Essa questão do empreendedorismo. Eu sou a Alessandra, da Mr. Dog, e essa é a minha história. Tchau, tchau.